Bom galera, esse foi um vídeo de Call of Duty Black Ups 2, e espero que vocês tenham gostado mesmo, e bom, essa partida foi rápida até e tal, eu joguei de Scorpion, e bom, foi no mapa plazo, um mapa bem pequeno mesmo, porque eu não sou muito de jogar em mapas maiores e tal, eu já entrei em uma partida que começou há pouco tempo e tal, e bom, eu não estou falando pelo vídeo mesmo, mas eu estou falando por cima aqui da gameplay, e bom, é, a parte de, daqui a pouco eu vou botar, tipo, pra tocar alguma música e tal, no caso, a Onion, e bom, é, espero que vocês gostem mesmo dessa gameplay, e é isso galera, vamos para o próximo vídeo, falou e tchau, fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E aí